Galera, rapaziada, gente, galera, nós estamos aqui já chegando em casa, né, quem tá acompanhando o canal aí sabe que eu comecei a gravar umas sequências de vídeos aí, né, saindo de passagem franca, indo para o Juazeiro na Bahia, galera, e nós estamos, graças a Deus, chegando em casa, tá, e esse aqui é o vídeo de chegada, falta aqui alguns poucos KMs para nós poder chegar em casa, então vou gravando esse vídeo aqui, para você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima, estou aqui para começar mais um vídeo para o canal, quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal aí, que se inscreva, deixa o seu like e também o seu comentário, porque eles são muito importantes para mim, então nós já estamos praticamente aqui chegando em casa, aí eu queria fechar, né, essa sequência de vídeos aí, né, de da saída, eu gravei desde a saída, a viagem de ontem à noite, estou até um pouco rouco, galera, a gente sempre está conversando, e aí eu gravei vídeos lá na, lá dentro da da Seasa do Juazeiro, e esse aqui é o vídeo, né, que tinha que finalizar com ele, então nós vamos aqui, tá, finalizando esse vídeo, a imagem que eu já falei para vocês, está muito boa, tá, porque o meu celular está descarregando aqui, e não deu para gravar, eu peguei o celular aqui do motorista aqui, do piloto do Laércio, mas está dando tudo certo aí, então está aqui, ó, o caminhão já está aqui, o caminhãozão carregado aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o caminhãozão carregado, então nós vamos chegando em passagem franca aqui, deixa as luzes acesas aí, Laércio, deixa essa luzinha do teto acesa aí, para nós aumentar, para nós gravar mais um pouquinho aqui, acendei, Zé, salta aqui, desse lado aqui, por favor aí, então galera, estamos chegando, graças a Deus, deu tudo certo, deu tudo certo, graças a Deus, a viagem aqui, né, que a gente foi aqui com o meu irmão, meu irmão que foi, saiu de lá de passagem franca, fazer as compras dele de verdura, como eu falei para vocês aí, né, para a semana santa, que compensa, galera, ir lá, sair de lá, que horas foi de Juazeiro ou é essa? 11 horas, galera, agora que hora é agora? 7 horas da noite, o cara tem botado para descer, mas graças a Deus, graças a Deus, galera, que deu tudo certo, tá, as coisas estão aqui, a carrada está completinha aqui, do jeito que meu irmão queria, e vamos na sequência aí, que esse aqui era o último vídeo, né, para poder fechar, bora, Lécio, pode ir, estou gravando aqui, agora melhorou aqui, lá estava ruim a imagem, né, mas aqui está melhor, está melhor, como está aqui o Zé Maria aqui, o chefe, o patrão, o dono da verdura e do caminhão, e ali está o piloto, ó, o cara, esse cara, esse cara é bom, é um motorista bravo demais, o bicho é bravo, o bicho é piloto, então estamos aqui, galera, graças a Deus, já chegando em casa, olha aí, ó, curtir um pouquinho aí, olha o barulho do motor da máquina aí, ó, quem vai é nóis, galera, os verdureiroszão, passemos aí, não dormimos um pingo, só quem ainda dormiu foi ele, ó, nem eu, ontem à noite, a noite todinha, cheguei lá em Juazeiro, não dormimos um pingo, eu fiquei com ele lá, né, numa churrascaria lá, meu irmão ainda foi aí, a gente dormiu um pouquinho, um pouquinho, deu nem uma hora, deu, Zé, deu mais ou menos uma hora, ele dormiu, aí a gente já teve que levantar, ele chamamos ele e a gente foi para a Dena Seasa, que negócio louco, galera, doido, aquilo ali é um lugar de louco, de louco, uma pressão, gente, é o que eu nunca nem vi na minha vida daquele jeito ali, o cara comprar as coisas lá não é fácil não, não, é loucura aquilo ali, tá, mas, estamos aí, felizes que, agradecendo a Deus, né, agradecendo a Deus, né, Laércio, que Deus é bom, que, graças a Deus a gente foi, Deus abençoou, que deu tudo certo, estamos voltando, né, com o objetivo aí cumprido, que é de ter comprado uma carrada assim de verdura aí, uns 4 mil quilos, eu acho, né, Zé, dá lá essa 4 mil quilos, deve é uma salada aí, tá, uma salada, ele comprou uma salada lá, 4 mil quilos aí, de verdura, e a gente estava aí contente compartilhando com você que segue o canal aí, né, o que eu falei para vocês, eu ainda, eu ainda não postei, eu tenho que fazer umas capas aí, mas eu vou postar todos os vídeos aí, tá, você faça a maratona aí, não perca nenhum dos vídeos, assista todos aí, porque está muito engraçado aí essa viagem, foi muita, muita diversão, é uma diversão, é cansado, tá, é puxado demais, eu falei, nós paramos até em picos, eu falei para o Aécio e para o meu irmão Zé aqui, que eu estava com a minha cabeça doendo, de sono, faz uns anos, eu passo muito tempo sem dormir com essa, com a minha cabeça, mas aí nós tomamos uma coca ali, comemos salgado, e um cafezinho aí, pronto, aí deu uma aliviada, e graças a Deus nós estamos chegando aqui, em passagem franca, graças a Deus, e aí Laerção, quero que você fale alguma coisa aqui, você que é o piloto, eu quero que você deixe aí, né, a sua análise na viagem aí, o que você acha, graças a Deus, tudo certo, graças a Deus, tudo correto, cara, o moleque é brabo, é aí, pensa em um véi, num coroa, coroa bom de volante, viu, e aí Zé, o que é que tu, tem alguma coisa para falar aí, fala alguma coisa aí, tu não falou nada nos vídeos que nós está vendo, o que é tímido, e vergonha, mas não...